A galera tá flodando aqui no chat, perguntando Cadê o Mezac? Cadê o Mezac? Eu falei aqui, o Mezac tá na casa dele, galera Mezac tá na casa dele, continua treinando Tá na max, tá tudo certo Mezac tá na casa dele, os cara fica aqui E eu não tava respondendo, os cara tava puto Não, deixa o Mezac lá Ele não tá em preparação Tá na casa dele O Mezac é o filhão do Júlio, cadê? O Murilo Alves Batista Mandou assim, eu tive lesão na lombar Recentemente, vou fazer ressonância essa semana Descobri com raio-x Que tem escoliose lombar Tem dica pra tratamento com pessoas? É RPG e pilates Você precisa disso Sua coluna tá torta Tá torta pro lado O que quer dizer escoliose? A coluna sai pra lateral Ela tem um desvio lateral Então esse desvio lateral, com certeza Na hora que você coloca um peso sobre a sua coluna Ou quando você se posiciona em algum aparelho Pra fazer exercício Ela não tem uma curvatura anatômica preservada E aí é óbvio Que com o nível de esforço que você vai fazer Muito provavelmente você gera um desequilíbrio ali Vai fazer força mais de um lado do que do outro E aí que você vai provocar a lesão E foi isso que aconteceu com você Tem que fazer musculação Porque você precisa reforçar seus músculos estabilizadores Principalmente ali no core Mas a base do seu treinamento hoje É pilates, RPG E depois você reforça com a musculação Não esquece de pôr uma fitinha no mamilo também Pra prender pro outro lado Pra quem solta a pipa aí Pra não ficar penso Tá ligado Pra não ficar penso Pra não ficar penso A Nath Coelho tá assistindo a gente aqui Nossa Miss Olímpia Nath sempre aqui Isso é brava Incrível A Nath Coelho tá assistindo a gente aqui 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 A Nath Coelho tá assistindo a gente aqui